I am I am nothing but a mister I never wanna hear the voice Da licença Ainda bem que não tá no enquadramento, imagina se oito bilhões de pessoas vêm isso Nossa, tem tudo rindo de gente no mundo? Tá gravando? Não, tá ouvindo Que o João agora vai fazer Ih Eu vou desligar, eu iniciei só sacanagem Se você quiser que eu desligue, desligue Ah, da lá, da lá, da nerd Vai tomar no seu Deixa eu ser gostoso Do jeito que eu for gostoso, chega Enfim, quer fazer o que agora? Vamos gravar o meu orgulho, caralho Você não falou o que eu ia fazer? Tira a sua aparelhada aqui enquanto eu arrumo a minha Sua super época Tira seu cu daqui Filha da puta Enfim, o que você quer O que você quer cantar da nerd Só agora? Não sei, você não ia falar que eu ia fazer o orgulho do céu Meu, ai Você quer fazer? Vamos 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 embora Digo, vamos quer dizer você, né? É, óbvio, né? You are Eu vou desligar isso aqui antes que alguém fale alguma coisa criminosa Dá beijo, pessoal Eu faço você dar beijinho pra live Mulher apareceu em like Três bilhões de seguidores Sim, imediatamente Imediatamente, já Para de me encochar? Ah, mas fica gostoso Você viu o meu gacinho que eu comprei? Curitinho É, legal, né? Aí virou o cara dela direto Nossa, que caralho Ô, vou tirar a pincha um bagulho também Nossa, eu fiquei cegona Cegona? Não, você não tinha... João Meu filho, é você? Nossa Você tá tão fortinho Um bocate Um bocate Pega um bocate Pega um bocate Isso Deu gatinho, hein? Deu gatinho Eu vou desligar pra começar a falar, mas deu gatinho Só tem criminoso aqui, mano Três bilhões Pega um bocate Pega um bocate Pega um bocate Pega um bocate Ah, você só... Você só volta? Não sei Eu sei, você vem cá Vem cá, vem cá Vamos voltar Vamos voltar Calma, calma Uno, dois, treze Tcham, 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 tcham Você vai pra trás? Direto? Um Dois Três Quatro É uma caixa Um Eu não vou voltar pra trás Vai tão alto Então O Mestranger é o... O cara, né? Então assim, ó Um, dois, três Um Dois Três Quatro E aí vai Min, 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 min... Quatro Pega um bocate Vem cá Vai, tcham, 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 tcham Vem cá Mãe, tcham, tcham Ai, tenta É uma mulher que é uma assunta Tira cadê, tira cadê, tira cadê Vai, conteúdo, vai 1, 2 Estou preparando para dar Já tá dando É o peso de ser um grande gostosador de vocês Não é um peso muito pesado, mas tudo bem Um peso muito pesado Peso, peso não é só uma atitude Imagina Peso não é uma medida, é apenas um efeito Ah Tô retardada Tô retardada Ele não sabe, falhou Falhou Tá de novo, eu estou devolvendo Calma, pera Vou bater Oh Não gravar isso Eu não gravo, eu não deixo, eu não deixo, eu não deixo Eu não deixo, eu não deixo Assim também Tô vermelha na minha boca agora O que? Minha mãe só sabe que o João tá aqui, então se aparecer um vermelhão no meu pescoço assim Filho Você é gay Fala com a mamãe, fala com a mamãe O que você tá fazendo? Caralho 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 Me bordeu Ela é da puta Mano, ela é tipo um... Um parrot Um parrot Como é que é? A Doninha A Doninha O Buggy Ela é tipo um... Entendeu? Não O Pokémon antigamente fazia som Mano, os Pokémon do Pokémon GO Até o Pikachu Não, o Pikachu O Pikachu único que faz barulho de Pokémon Mano, a receita do... Bem, eu quero comer o vosso... O vosso cu Vosso? Vosso cu Vosso 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 Vossa majestade, entendeu? Não, eu vou até... Vou até mudar o bagulho aqui atrás Ah Que tal? Nossa, não viu nada É É É É É Que tal? É É É É É É É E É É É Para, Pedro! Ô, pegou meu pau. Nossa, agora tem que arrumar em parra mesmo, meu irmão. Puta que pariu. Dá, amor. Dá, amor. Vamos direita, foda-se. Vai. Eee, tá com o meu relógio. Eee, cara. Foda-se. o 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 lego o o o o o A gente vai inventando um porquinho Vai pro lado, puta Para Cadê a câmera? Ah, tá ali Olha rapaziada Beleza, tamo aqui no mais um episódio do Pode ir pra Pode ir pra do Paraguai Pode ir pra puta que te pariu Nossa, eu não tô enxergando Não tá? Não, eu não tô enxergando por causa da luz E papel manteiga aí? Eu até tinha, há 13 segundos atrás Foda quando isso acontece, né irmão? É E vou falar sobre um assunto sério agora, o balhulho O balhulho O balhulho O balhulho Vai, manda o papo É Nossa, que bundada Não dá, porque tu já ninguém para Tenta descer ele, não dá? Só em negro Vai te descer, ó Não, desceu o bagulhozinho pra tu ficar mais perto da gente A luz Bota aqui na mesa Mas deve ficar muito na nossa cara Aí você tem que enxergar Não, mas aí o povo não enxerga nós Olha que enxerga, ó Eu não tô enxergando Pra mim tá tudo preto Ei Eu tô vendo Eu acho Eu acho que estou vendo Eu acho Olha como eu tô menos Preto Ah, droga Ah, droga Eu não tinha cota E os privilégios Como vocês estão? Oxi, oxi, oxi 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 O ser humano na internet Ser humano O ser humano Na internet Quando nós vemos Vídeos Vocês acham isso engraçado? Olha aqui Tudo preto Eu, hein O que? O cara aleatório Chegou em tudo preto Ah, raci Eu não enxergo É o João Lugar É o João Lugar Ai, meu cu Para de dedar Ô, vamos Vamos fazer o seguinte, rapaziada Você vai separar Uma pergunta pra nós Não vai responder? Não, nós vamos pegar agora Nós vamos procurar Tipo, perguntas constrangedoras Pesadas Tipo, nível criminoso Ai, vamos lá Eu penso que vai ficar na live Ela percebeu Que tá ao vivo agora Não, fala Perguntas por perguntas Perguntas constrangedoras Perguntas Por que eu tava Pra participar dessas coisas? Perguntas para amigos Nós somos amigos Vamos ser perguntas para amigos, tá? Gente, amigo? Não, ele é minha puta Mas, no geral Era pra gente ser amigo, né? Tipo, é meio estranho Tipo, um homem ou mulher Ser amigo Pode tomar no seu cu? Uma mulher comer o meu cu? É Vamos lá Mas, cada um tem um Tem isso aí É Então vai Como preferem que a... Ah, só tem pergunta fofa, mano Qual foi o melhor presente que você já recebeu, João? De um amigo Amizade Sei lá Um saco de açúcar Um saco de açúcar Um saco Tá, até alguém fala alguma coisa Eu não enxergo Só judeu Pega o seu telefone E abre o cachorro do Twitch Só fica dando a live Verdade Entendeu? Eu te mando o link Você não vai ver o Natal Se pai, acho que é o seu O que? Se é o moço que tá aí Você não mandou o link? Se pai É Meu Aí, caralho É ele Ah Você não vai ter Natal, hein? O que? Não, mas o cara tá comentando, mano Só judeu Eu deveria ter sacado no só judeu Porque Eu estranhei Eu falei, oxe Vamos lá Oxe Ou ser humano na internet Ai, que isso É Vamos lá Até que idade acreditou em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa? Eu nunca acreditei Como assim ele não existe? Não Eu não entendi essa pergunta mesmo Não são reais? Eu nunca acreditei Toda vez vem um velho na minha casa Me dá presente Um velho sacudo Não é um Papai Noel? Como é que ele era? Ele era velho Velho Sacão Sempre me dava presente E falava Você tá no bolinho Que isso, mano Ai, que horror Essa é ser complicada, hein? Tem o par na live também Acreditem em alma gêmea? Não Sim Não Sim Não Qual sua palavra preferida? Que porra de pergunta é essa, mano? Palavra de segurança? Catapimbas Bucano coreótico Cilipiá 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 Cilipiánico Viado Palavra preferida Incon... É... Inconveniente Incontinência urinária Caralho São duas palavras Incompetência Que? Que? Catapimbas Qual o melhor meme de todos os tempos Na sua opinião Aí tava Qual o melhor gem Qual foi a... Você, Júlia Uma detadora de curso profissional Qual foi a melhor gemida Que você já presenciou Em meio aos seus anos de detadas Fala, Arslan Quando você estoura em casa E o João soltou Aquele gemidão alto Pra caralho No meio da sala Aquele tá até gravado Tá gravado Aquele... Tá no TikTok Não, tá no Insta Ah, sim Que merda Eu acho que é no TikTok Que tá aí Tá uma bosta Aquele momento que a Júlia Apareceu no Vamífero, mano Ela ficou em choque Deu uns 500 bilhões De visualizações Falei Viado Meu Danilo Nilo Eu falei Ai, caralho Você tem TikTok Você pode marcar lá Porque se apareceu Não Eu não tenho não Mas posta lá Depois eu vejo Não, eu falei Ah, é... Eu tenho Mas eu prefiro que não me marque Porque eu não gosto de... De pessoal De aparecer no perfil Eu não gosto De uns band macacos Racistas do caralho Não é racismo Isso é verdade E o arroba da menina Cadê o arroba da moça E eu em choque Quantos arroba? Mano, deu uns 500 mil visualizações É É só o piso Tava pegando o saco DT É muito bom Já plantou uma árvore? Pergunta número 30 Já plantou uma árvore? Nunca eu lembro Não Já comi uma árvore Uma bananeira serve? Virar de ponta caberinha Pior que eu já plantei uma árvore É em chuva de pica Danilo Plata bananeira Pior que eu já plantei uma árvore, mano Uau Já plantei um feijão Acho que conta, né? Não, por que não é uma árvore? Pra caralho essa menina Eu vou ver o que falha Pra caralho, mano Mas pergunta muito Muito show Tipo, qual o seu dia da semana preferido? Você não tem aquele negócio da rolê? Tem? Tem, só que coisa pesada Tipo, tem um negócio de fazer body shot Ih Fazer o que? Body shot Que porra é essa? Você passa a... Deita aí Não! Não, show É na Twitch, não no Pornhub Não, calma Então, você põe sal da altura do negócio até o vinho Depois você lambe um limão E depois toma um shot no vinho É, lambe, tipo É nojento É nojento Ah, mano Isso é coisa de que Dá uma carteira assinada pra esse pessoal, mano Pelo amor de Deus Manda pagar o seu imposto Tem um dinheiro É, porra O que te traz mais alegria nesse momento? Ola Disse o diabético Ah, não ouvi a pergunta, desculpa O que te traz mais alegria nesse momento? Hã? O que te traz mais alegria no momento? Sexo Tá suja aqui, você tá vendo isso aqui? Meu namoro, não é porra Amigão, sai da live rapidinho Só pra ver qual é a resposta de verdade dela Tá influenciando na resposta do júri O que pensou quando você tava dando pela primeira vez Digo, dando o primeiro beijo Agora a pergunta é direitima, tá? Não é piada, não Ah, mano Enquanto dava o seu primeiro beijo Enquanto dava Aqui eu engasguei Não para Tá demais Eu também tenho Uma máquina Eu posso fazer isso o dia todo Ela pode Eu não Não, pior que Sete horas e meia tá bom, né? Ah, não Sete horas e meia Primeira vez eu mandei uns óculos Rapazada Seguinte A pressão tá na puta que pariu Não, sete horas e meia não é um mundo pra que ser, né? Qual foi a melhor frente? Vamos, vamos Tá tudo bem as pernas Caralho É o dementador Olha ela tendo gatinhos Filha da puta, me mordeu Filha da puta Ah, mas que carvalho Vou ir logo no músculo Não Eu vou beijar Mas será? Ah, será? Será mesmo? Mano, perto de você tem pergunta Jota, tipo Ai, qual o seu dia da semana favorito? Qual é a cor favorita pra um carro? Se você tivesse uma moto Ela teria três pernas? Quando foi a última vez que sonhou com um ex? Putz Não Pesado Calma a boca Não João 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 Não, você não vai responder Não, eu vou arrombar Essa não pode Pula essa Ontem Eu não sonho há muito tempo Você gostaria de saber quando e como iria morrer? Nem fudendo Nem fudendo Eu já sou ansioso do que eu vou comer Quando eu vou morrer? Tá maluca? Ai, meu Perguntas criativas Nesse fundo nem peguei pergunta Acreditei Astrologica Tá aqui, ó Ó Já se apaixonou pelo namorado e um amigo? Sim Namorado? Namorados O namorado da Hannah é um gostoso O namorado da Hannah é um gostoso É uma porra Não Sério? Acontece, né? Por que? Você perguntou no sério? Nossa Por que não é que tá o larico? Por que? É que você fala Cada atrocidade Código penal já Cara, eu tenho dois limites Ele já zerou Tô lá na casa do caralho, né? Ele zerou o código penal De 12 países diferentes De 4 dirigições Foram 13 Foram 13 Amém 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 Vênus 3 Amém Não Isso machuca Não machuca não O que? O que acredita que acontece quando nós morremos? Você é feliz? Não Caralho Caralho Isso que nem botei pergunta pesada É É aqui, ó Profunda Já disse que eu te amo sem querer? Já Não Não, mas eu chamei uma pessoa de amor Vai brigar no ouvido Ah, mas é normal Não, eu sei não É normal O meu amor Eu já chamei por querer A pessoa ficou mongando Né? Né? Pela da puta Né? É você mesmo Rombado Chamei a gente, amor O Pedro se identificando com o nosso Sou eu Vai se foder, Pedro Só tem idiota aqui Tá Como é que é? Qual compro... Caralho Com? Qual? Com caralho Qual comportamento ou característica você considera extremamente atraente uma outra pessoa? É uma pessoa sem inteligente Ele é sapiensexual É Então é uma bundona E uma raba desse tamanho Cara, física ou psicofoda? Psicofoda É, até que... É Deixa eu ver É uma mania? Não, tipo, característica da pessoa Característica? Atributo do RPG, vale Mas daí é físico ou não? Não, físico vai Vamos lá, físico ou mental, então Comportamental, no caso Vai, físico Que bundona? Obviamente A pessoa se calma É, eu tenho medo de pessoas calmas Até porque eu só convivo com um rapaz alegado 220 Tá, as manias do caralho Bandeava das manhas da porra Só parece alguém calmo na minha vida Pó Eu esperei o momento sério Ele tá com a troca, ó É Eu baixei minha guarda Sei lá, a pessoa se calma É um negócio que... E você, Júlia? Tá Não, ela foda-se Ela namora Não, eu não sei, Júlia Ela faz a lixinha e pá É o namorado Então, eu fui conferir aqui É... Não tá batendo nada aqui Quem é cidade de Fábio? Não Quem é Júlia? Não, ó É... Júlia Balestrinho Uma pessoa... Quando ela... Eu sou Maria Shampoo Ela gosta que a pessoa lava a cabeça, hein? Eu sou... Eu gosto de pessoa que tem Bastante de cabelo Eu gosto de pessoa também Ah, a pessoa que tem cabelo de dinheiro Sim, pra caralho E também a pessoa ter empatia Muito empatia Que pessoa preocupa Eu gosto de empatia Coisas fofas, né? A gente falando de putarela Não, eu gosto de uma raba desse tamanho Eu gosto, ó Eu gosto de pessoas empáticas Pênis O contraste é sempre muito bom, né, mano? Ah... Você não respondeu a sua puta Cabelo desse Cabelo também Cabelozinho, eu concordei com você Cabelozinho o quê? Cabelozinho E... Mano Alguém com humor de procedência duvidosa Com sorteio É, ela tendo racista, ele Believer Começa a tocar To be round, down, down Coloco o feijão por baixo Ou por cima da Rose Eu não coloco Eu coloco metade separadinha Eu também Coloco por cima Posso tipo pra tudo girafas Tá ligado? Girafa Agora a gente fez um por cima Já deu tchau pra pessoa errada? Já Não 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 dou tchau Ah, minha defesa O cara é gêmeo, mano É foda também O cara é gêmeo O cara tinha um irmão gêmeo Tinha o mesmo penteado Só com a camisa preta É foda saber com quem eu tô conversando É verdade, eu era gêmeo Que o quê? Você tem uma dancinha favorita? Dancinha não Porque eu não sei dançar Você tem uma dancinha favorita? Tenho O quê? Não vou fazer Por favor, faça Você vai Justifique sua resposta É isso Eu tenho aqui, ó Como é Então não tenho risco Concorda com a opinião? Não Profundo É, o que você gosta de sentir Tesão De sentir o cheiro Mesmo sabendo que não é bom Tesão Você gosta de sentir o cheiro daqui Mas você sabe que não é bom Gasolina Gasolina é um cheiro da hora Não é bom Não é bom Mas é bom Mas é da hora Produto de limpeza Nossa Nossa, que preocupação Ô, já viu o novo Veja Multiuso? Você dá uma Já viu o novo IP de uva? Cara, não Na minha época eu tô Uma achada de fita Rapaziada Vocês não sabem nem o que é Um IP Multiação Já ouviu falar Já ouviu falar Já ouviu Mr. Músculo? É, eu te falei Já ouviu falar De Mr. Músculo De um adesivo? Ai Não viu nada Qual foi seu primeiro Endereço de e-mail? Striker 2.0 Ah, Danilo 3001 Danilo Meia bom Meu pão é Liel Pega seu Wi-Fi No seu telefone Não Ele é o Henry Ele é o H-E-N E não foi nem O meu e-mail Foi o T-Luke Essa porra Você viu Que eu sou fudido Da cabeça Qual combinação de comida Todo mundo acha estranho Mas você ama? Estromanófo com feijão Esquisito Não sei o nome É que não, mano Salsicha com alface É muito bom Acerte Hot dog Só com só pão E salsicha Todo mundo me julga Por que será? Não Tá no conversa do WhatsApp Não, mas Tá aqui Porra Ah, você tem leitor? Tenho Tu heavy Tecnologias? Eu tô vendo O sinal cair Você gastou internet A toa Eu tenho Wi-Fi Se a sua vida Fosse um filme De que gênero Seria? Ah Eu não diria Drama Eu não diria musical Mas eu queria Alguma coisa tipo Ou aquele filme Ritmo de Fuga Baby Driver Ah, bom caralho Esse é o meu filme Favorito, mano Muito bom Noar Ou isso Ou algum filme Que tenha o Jack Chan Eu gosto muito Tem sempre umas comédias Meio pastelão Mas com muita ação Eu gosto do Jack Chan Mano, eu acho que Minha vida seria tipo Ou Um drama Fudidaço Bem drama mesmo Bem depressão Bem depressão Tipo Ou seria Uma linda mulher Tipo isso Uma linda mulher Ou isso Ou isso Exatamente Ou tipo Um drama romântico Crepúsculo Ou Transformers Exatamente Porra Qual que é a pergunta mesmo? É Se a sua vida fosse um filme Que gênero seria? Divina comédia Mano, trabalhar naquele lugar lá Mano O Gil Park lá do shopping Mano É o inferno de Dante Sem a divina comédia Irmão Vai tomar no custo Aparecer Filha da puta Eu contei pra você No shopping, né? Não Do cliente Mano Relatos De um funcionário De parque De diversões Não, é a primeira semana Lá tipo Os funcionários Com os operadores É tipo Tem uma penca de brinquedo Mas você tipo Os funcionários operam Tipo Quatro atrações só Porque o resto Você passa o cartão Você se vira Não vou te ensinar Jogar supermário Põe o seu computador Jogar pro Maceu E aí tipo Tem uma área lá Que é só de óculos VR Não Vou primeiro contar Do bate-bate Tem a área do bate-bate E aí o que acontece Vai de 5 e 5 Foi passando Foi passando Passando E aí chegou o moleque Falei assim Ó Ele ia ser o último Falei ó Você não pode entrar Falei não Mas tem lugar Falei amigo Você não tem tamanho Falei muito chateado Foi embora Aí depois de um tempo Chega a mãe Falei não É que você Fez errado seu trabalho Falei o que aconteceu Minha querida Falei uma coisa Falei então É que meu filho Tem a mesma outra Daquela menina ali Só que você deixou ela passar Falei Minha querida Se eu tivesse muito tamanho Eu teria deixado passar Falei não É que ela tá de salto E você não viu Falei opa Peraí Pode ser possível Não parece essa Um sapado da criança né Não imagina Não tipo Real Eu não vou precisar Se uma criança tá de salto É uma criança caralho Estou sem umas 8 anos Aí acabou O bagulho lá Eu fui conferir O tamanho da criança A outra mínima É 1,20 Criança tinha 1,35 Falei caralho Que porra de salto é esse irmão É Cara Salto 15 Salto 15 Não era um salto Ela pegou um bloco de Aqueles caras do carnaval Tá ligado Não é Pegou o couturno da mãe Que isso mano Pegou o couturno da mãe E os caralho Aí teve um outro dia Que tipo Era uma sexta-feira E tava meio lotadinho Que isso irmão Tira essa porra da tela Da sua tela Da sua tela E aí tipo Eu tava na área do VR Que é sempre uma arinha Isso irmão Tira essa porra da tela É um momento Que ela desmuta A porra da live Tipo Na área dos óculos VR Tem um negocinho Demarcado Com Como é que fala É Com umas fitas Pra não ultrapassar Porque ali só pode entrar Com o operador Porque tem que amarrar As crianças nos brinquedos E tudo mais E pra não quebrar Tem sempre alguém pra operar E aí teve uma hora Que eu dei uma acalmada Eu fui lá na outra ponta Que viu uns moleques Saindo na mão Falei Caralho Vai brigar Vai brigar Vai dar merda Vai vir segurança Falei Eu vou lá Um monstro de 92 de altura Umas crianças de 12 anos de idade É Só eu respirar ali Acabou a briga né Cheguei lá Falei Não tio A gente tá brincando Falei Beleza Não brinca mais não Então Falei Não desculpa Não brinca E fui embora Quando eu fui Quando eu tava voltando Eu cheguei Tinha um pai Amarrando o filho dele Num brinquedo Que é tipo Uma espaçonave Você bota uma cadeira Gamer Com óculos E pilota o bagulho O pai tava amarrando Filhos Caralho O outro operador Tava na outra ponta Da ilhazinha Não tinha como ele ter visto Amigão Pra começar Não pode entrar seu operador Não Tem a fita aqui pra isso né Não é que não tinha ninguém Pra atender a gente Então você não é atendido Filha da puta Nossa Eu não falei Obviamente Eu não sou idiota Quer dizer Eu sou Mas não é esse ponto Aí eu falei Não Pra começar Primeiro Não pode entrar Se não tem ninguém aqui A fita Eu não sei nem se seu filho Tem o tamanho certo Tem que ver ali Na medida Que aquele tamanho é diferente Terceiro Não pode entrar aqui Se seu filho liga Essa porra dessa máquina Falei Obviamente Calmamente Que eu tô puto Essa merda vira 160 graus Se o seu filho cai Dessa merda Você vai depois Vim xingar a gente Então não faça essa porra Verdade Aquela cabinezinha Que fica girando né Gira Então não faça essa porra Filha da puta Obviamente Eu falei Calmamente Então Vocês traduzem aí Pro idioma Mais apaziguada E aí Mediu Tudo mais O cara O filho brincou Nem tinha tamanho Falei Mano Se eu Não deixasse a mulher Que entrar agora O pai vai me falar Mais média Pra mim né Aí o filho lá Foi lá Brincou Os caralho Eu só tipo Olho fixo no brinquedo Caso o moleque Quisesse descer Nem olhei pra cara Do pai Na hora que eu fui Abrir o acordinho O cara foi embora Ele veio Ponto o dedo Na minha cara E falou assim Ó Você só fala direito Comigo Você não sabe O que você tá fazendo Falei Ah pronto Temos um especialista É o programa Do fantástico Lá que o chefe Veio disfarçado De funcionário Eu não sabia Se você Se eu tomei Se você queria Trabalhar aqui Eu falava O balcão ali Você larga Tudo lá Filha da puta Do caralho Se eu trabalho Aqui Não vou saber Operar Você vai saber Se eu desgraçado Do caralho Mano Odeio shopping Gente rica Pelo menos Lá a comida Do BK É mais barato Não sei porquê Não é mais barato Pelo menos É Mano Eu não Patrocina nós BK Eu comprava lá Todo dia Eu tive Intoxicação alimentar E depois de passar Um mês e meio Comendo só um burger Dá um desconto Pra nós Não tinha desconto De funcionário No BK Fiquei indignado Com isso Porque eu tô contando História do meu trabalho Daqueles filhos das putas Depois você vê na live Então eu não vou contar De novo não Muita emoção Meu coração de melão Muita emoção Nossa Quando eu tô postando Criando um vídeo Não sei se tá engraçado Eu só tiro o fone de ouvido Pra deixar tocando E vejo se ele tá dando risada No fundo Se ele riu O que também não É um bom critério Ele ri de tudo Quer dizer Pataquada Pepino Batatinha quando nasce Espalha a rama pelo chão Menininha quando dorme Põe a mão no coração Viu? Tá rindo Levo Enfim Tchau Thales Vamos continuar aqui Próxima pergunta Procura umas perguntas pesadas Tipo criminosas Tipo Qual o último crime Que você cometeu? Cara O último crime Que eu cometi Foi três Porque foi tipo O triple homicídio Mas acho que não conta Não computa Não Deixa eu falar Uma ruim Vou deixar Qual foi a pior cantada Que você já deu em alguém Tem cantada boa? Cantar do propósito Não era super ruim? Gato Você não é boa Mas você não sai Da minha cabeça Foi essa Que eu já dei Nossa Foi horrível Chega assim Gata Deixa eu te matar De piolho Que você alugou um triple A Na minha cabeça E você Qual foi a última pior cantada? Não posso cantar Ele conquista O sinto sigma Eu tiro a camisa Não Na base do humor Eu faço a pessoa Dar rá Exato Quando ela Mesmo peito É Quando ela faz um rá O primeiro rá Já tá aqui Quando faz um rá Eu passo rá Mas não tá dando certo Ninguém Cara O outro O chão de ver Minha mãe vai ver Se depois eu falo Como você pode provar Que você não é um alienígena? Ô caralho Busquem comercimento Busquem comercimento Ai, que outra questão Ô mano Você Nossa Carinho do cachorro Por que eles acham tão bom? Mano Carinho na barriga é muito bom Ô porra Carinho na barriga é da hora Ô, cafuné mano Cafuné no geral é bom Pra mim é hipnotizante É mesmo, velho Sai daqui É que agora eu tomei Meio modo de alerta Porque eu sei que em qualquer momento O João pode pegar na minha teta Posso mesmo Mas Mas Mano Cafuné é da hora Relaxa Cafuné relaxa Deixa eu abaixar um pouco O ângulo da câmera Que tá correndo O bagulho O meu coração vai dar o orelha O que que é? É um bagulho Pera É ruim? Não Tem um negócio estranho Venha Arrepio bom Mas arrepio Não, tô de boa O meu pescoço é coisado Mas é Já teve um creche Ah, eu quero chupar meu peito Eu pensei que eu ia fazer fé Eu pensei que eu ia fazer fé Já teve um creche Pra um personagem fictício Obviamente Kakashi 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 Arrataki O maior gostoso desse mundo Nossa Meu Deus Fala Goju Goju Você só é gostoso Porque você é uma copa do Kakashi Exatamente Fala mesmo Lenda Fala Não vou falar Fala O que você lava primeiro Quando não toma banho? Fala O que que piscou aqui? Ai, minha mãe saiu do bagulho Esse pá É o aplicativo lá? Nossa Ela tá quase em casa Eu tenho que ir embora? Não Só comenta É que demorou pra carregar Ele fala Como se ela fosse agredir a gente É que no plapa Aqui tava em Campinas ainda Ai eu atualizei o bagulho Tão aqui no 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 O que que a gente tá falando? Eu esqueci Ah O Kakashi é gostoso E o Gojo também Nossa O Aizão quer quebrar minha caneca do Kakashi Otário Ele chegou primeiro Exato Paciência Mano Eu tenho a camiseta do Kakashi A caneca do Kakashi Eu tenho O livro do Kakashi Eu acho que eu já sei Vou dar de aniversário Qual é o seu aniversário? Não vai me dar nada do Kakashi Qual é o seu aniversário? 23 de dezembro Ah, demorado Ah, é quase Natal Já poupo dinheiro, né? É Não vai me dar nada do Kakashi Se me der uma almofada A grande do Kakashi Exatamente Aí eu ia aceitar É isso que eu vou te dar É isso que eu vou te dar Ah, a almofada é Marquela, tá ligado? Exatamente Eu não recuso Ah, mano Eu gosto de abrir E abrir o meu braço Eu faço isso com a coberta Eu sou cara Chega o gato Moscando eu Vem cá É que o Chico Ele é fresco Ele dorme com o meu pai Com a minha madraça Eu não gosto de dormir comigo Júlia Qual é o sentido da vida? Eu sei lá, porra Viver, porra Aí o João Gozinha Comer, gente Ai Bem que ela dizia Vá, vida É isso aqui, boa noite Eu paguei 40 conto nessa porra Vai usar Não vai não Não vai Vou usar cada centavo Atenção, atenção Teu cu é meu Meu pau não é sua Dá aqui, por favor Não, eu quero segurar É só cuidado com o filho É só cuidado com o filho Tá bom Se tivesse a pergunta de fazer Que? É? É? Se tivesse a chance de fazer três perguntas pra Deus Quais seriam? Por quê? Quando? E como? O quê? Aí ele responde O quê? De tudo Então senta que lá vem história Sabe aquela piada que eu faço assim Ah, quanto do início? Então Há mais ou menos 2 milhões de dias atrás Como é que foi menos um Big Bang atrás? Ele vai ter essa Ah Ah, desculpa Eu tinha que ler Já fez ou faz terapia? Eu faço Sim Eu tô procurando terapia Eu tô mandando a chita Muito bom Recomendo o meu Ele saiu de casa Ele saiu da terapia e veio pra cá Não foi? Foi Não sei Eu falo Tá aí no transtorno mental Pra cumprir mais trauma, tá ligado? Exato O Palmeiras chega o primeiro Caralho Ai O pau Eita É o Palmeiras É o Palmeiras Chega o primeiro, né, vagabunda? Deixa o Palmeiras, então Vou queimar aquele teu bolet Você trabalha pra viver Eu vivo pra trabalhar Eu trabalho pra me matar Calma, eu trabalho pra viver Eu me trabalho pra me matar Eu não trabalho Vagabunda O que você acredita que precisa melhorar? Mano, eu sou muito sem filtro Tudo Desculpa aí, ó O Mr. Músculo já o adesivo Não, eu preciso melhorar em tudo Ah, tá, desculpa Achei que era comigo É que eu... Mano, você não pode me culpar Cada três palavras que você fala Oito são Contra mim? Não Sim Puta merda É uma desgraçadinha, né, mano? Cara, agora vamos para a pergunta Pesadas Aí, Carla Aí minha mãe chega Salve Não, mas sério Eu vou deixar aqui no braço Porque eu tô com medo disso aqui Coisa, porque isso aqui é sensível, tá? Ou fez em tudo É sensível o negócio É sensível o meu cu De fato É Não pode dar uma reladinha Que isso vai... Oxe, o que é isso? Oxe Deixa eu ver aqui no delay da live, peraí Só tem idiado, cara Se pudesse ficar com qualquer pessoa do mundo Que pessoa seria essa? Eu não respondo Pior que eu pensei nesse cara, o Tio Hanson Não Não, mas eu pensei real Não, minto É... Juliana Paz Quem? Juliana Paz Juliana Paz Nossa senhora Ela é muito linda Deixa eu ver se é quem eu tô pensando, rapidão Me nota Juliana Paz Paz Ela Nossa Ela é linda, velho Nossa Meu Deus Meu Deus Eu não tô... Mano São poucas pessoas que eu tremo na base Eu tremeria na base Se elas vieram estar comigo Na verdade você é sua mãe Foda-se Sim, tem mesmo Foda-se Você viu ela no Caminho das Índias? Foda-se Nossa Não, mas você viu Eu vi Caralho, que mulherão do caralho Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Não, não vi assim Mas eu ouvi Entendeu? Eu sei do que eu tô falando Vamos lá então Qual foi a sua experiência mais vergonhosa? Foi recente, não foi? Não Durou pouco tempo Foi legal também Não, calma Não, calma Não, calma Não, eu disse o que eu tô falando Mas tá pegando Cara, porque eu não sei Porque se você É tipo o negócio dos três desejos da lâmpada, tá ligado? Você sabe o que você quer Com certeza Mas na hora que fala O que você quer Você desliga a cabeça Sim Eu tenho tantos momentos Eu também Mas eu não tenho nenhum tipo Nosso, senhor Entendeu? Um momento mais vergonhoso Um momento vergonhoso Um vergonhoso Vagavum Olha que cara de maninho Se eu fosse um personagem Hentai Irmão Nossa senhora Eu ia comer cada um É De maneiras Criminosas Mas tudo bem Nossa Ok, eu tive medo Da lá Believer or not Dar, não é fácil Para de dedar Meu Uhul Para de dedar O meu Cú É a capela o bagulho aqui Vamos falar A nossa vida No geral é uma vergonha, né? Então assim Ah, nascer Aqui, ó Sua vida é uma vergonha? Sim Vai Depende Vai Ah, depende Que Deus é um negócio Do ponto de vista Eu não sei o que eu ia fazer com a sua pele O que a gente falou? Dar, não é fácil Dar, não é fácil Você já riu de alguém E hoje se arrepende Já Ah, todo momento Filha da puta Só faz piada preconceituosa Eu rino do cadeirante do colune Eu não posso Eu rio do fado Não pode rir Não, não tá rindo Entendi Nóia Isso é só dói da cabeça, né? Sim Ai, porra Gente Eu também Eu sou normal O que me deixou do dói Foi quando eu bati a cabeça na parede Caralho Ai, otário Vai rizar Aí, ó Você Aí, ó Dando risada E não pode Sim Oxe Fumante Engasguei Vai logo Qual foi a pior mentira que você já contou? Eu sou feliz Que eu sou hétero Que eu sou trans Nossa, eu sou meio pesada Mas eu não Você não falou Você vai me explicar isso? Ai, é um bagulho mó Fez uma curva lineária Assim, aqui eu tô em pedra Ai, é mó preto É mó história Com que idade você andou de avião pela primeira vez? Nunca Com 13 17, né? Leia a pergunta Com que idade você andou de avião pela primeira vez? 17 17, você? Nunca Porra, burro do caralho Leia a pergunta, seu filho da puta Ah, foi 17 Não Não, que não Olha, claro Desgraçado 15 Ele andou de avião desde que nasceu 17 também Inclusive, esse mês fez um ano Que eu andei de avião Eu lembro que era férias Saudade de andar de avião, hein? É emocionante, né? Andou uma vez Andei Por isso Não responde os atos Não, Júlia Tal coisa lá Ela Offline Ela tá no modo avião De fato Vai, continua Subsexo, Batman Eu tô falando sobre sexo Não, não, não é assim, ó É sexo, Batman Vai Ai, cara É, o que você mudaria Oh, peraí Tá bom, Caí O que você mudaria Na sua aparência física Se pudesse Bunda Eu colocaria a bunda Não, mas tipo O que me falta É bunda Porque beleza Não tem É só uma Vamos botar, tipo Coisas que não dá pra mudar Tipo, sei lá Eu queria ter nascido com o olho azul Não dá pra você mudar O botão olho azul Ah Mas, por exemplo É, calma Mas emagrecer Você pode ir pra academia Coisas que não dá pra mudar É mais boost É mais boost A quantidade de pelo no corpo Eu tiraria Mas dá pra com laser, né? Mas eu sou pobre, né, amigo? Não, vai dar Se você é pobre ou não Não, e foda Isso eu não vou fazer Vamos lá agora Ah, 300 é completa Você não viu as promoções Que tá dando no maxi? Você acha que eu vou fazer Com 300 conto O negócio agora? Depilação no corpo todo, né? Aqui é tudo Eu realmente gostei de ter o olho claro Eu queria ter o olho igual da minha mãe Eu tinha a chance de ter o olho claro Minha avó tinha um olho azul bonito pra caralho Eu falei, nossa, mano Eu herdei tanta coisa desse lado da família A falta de paciência O pulmão de aço A falta de paciência Mas eu podia ter dado um olho azul também, né, mano? Olha o olho da minha mãe Nossa, a mãe tem um olho amarelo âmbar, quase É... Mas o senhor é assim, cara É, quando tá na luz Não Na luz até eu, né, cara? E ela tá onde? Não Não, porra Eu não sei se encaixar uma coisa Meira e chica Ah, eu não teria nada que eu mudar em mim Não dá pra ver Não, mas o olho... Eu não teria nada que eu mudar em mim Eu ia me odiar de qualquer maneira Não, mas... Eu com certeza teria um olho assim Uh... Que olho bonito Pois é Um puxado pro verde, né? Uhum Da hora Mas não, pior que eu não sei Porque, tipo, tudo que eu mudar em mim Eu posso mudar Tipo, ir pra academia Né? Ganhar um pouco mais de peso É... Eu mudei meu sorriso Mas é coisa cirúrgica Então acho que... Sei lá Mesmo com o aparelho Ele não vai voltar Ficar reto Eu tenho que ir a cirurgia Pra ficar certinho Então... Acho que o sorriso, mano Não é um sorriso bonito É um sorriso? Tô, 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 tô Olha! Próximo... É na época que você tinha... Olha, um cururu Você tinha um e vinte? Tipo, uma semana passada? Um Semana passada Um e vinte Um cururu Você tinha um Que fofo Que fofo Que fofo Que fofo Enfim É, enfim Continua Enfim É... Enfim Bumba, então? Bumba É, sem resumo tudo isso Não tem acesso Tudo acaba em um conto Você se lembra onde foi o seu primeiro beijo? E com quem foi? Num beco Atrás da quadra da escola Num beco Com um... Filha da puta É, primeiro beijo nunca é bom Maldito Marcos Primeiro, primeiro, primeiro? Primeiro Maldito Marcos O pessoal da minha sala me agarrou E foi só beijar uma pessoa que eu gostava Era bonita, pelo menos? Não É, foda Isso é traumatizante É Quando ele já quer falar uma piada Tipo, eu faço muito saco Se ele fala, mano Me arraram na cadeira Não foi legal Não foi de jeito que eu gosto Acorda que eu ganho Vocês estaram tudo torto É, mano Alguém espalhou que eu gostava daquela menina Todo mundo falou Não, você vai Eu não quero Não, você vai Eu falei, não Aí Tava no intervalo Era um campão assim Aí ela veio Ela ficou parada E todo mundo Me forçou Encosta aí Você está muito reto, mano Relaxa um pouco Todo mundo Eu não consigo relaxar Todo mundo me forçou A ver a pessoa Oh, louca Ele está com um batentão É, ele está malhado, mano Na brincadeira Eu falei, caralho Não, mas ele está Mas o João foi na academia Ele está malhadinho, mano Daqui a pouco Não, você viu o braço dele Eu também estou voando Pega um vídeo antigo do Mamifio Para você ver Caralho Era isso Só tipo, menos isso Ele tinha menos 3 de braço Olha o príncipe Do Fran Campari, meu É o Campari Eita, que o Campari vem Como foi o pior encontro da sua vida? Eu nunca tive um encontro É, eu também não Nunca tive um encontro Cara, foi com uma mina Que eu consegui entender Nossa Tava legal Não, tava da hora Mas ela estava com uns papos muito Ai, meu, hein Não, tipo Já muito Como eu falei Emocionado É que eu vou dar Eu vou Não, a parte mais da hora Foi quando a gente sentou No banquinho lá Do elevador Eu fico rindo Das pessoas que passavam Porque tipo Ela não ficou com nada Muito Um 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 negócio tipo Ah, legal, né Não sei o que Ah, mas se fosse meu namorado É até tipo Davo cu Coisas assim Não, eu tô brincando Eu tô brincando Eu até Davo cu Mas eu não Eu nunca tive muitos encontros Uns papos muito emocionados Um cara Eu só tive dois Pra você ter ideia Eu só tive um E me arrependo amargamente Foi isso Se eu tive encontro Eu nunca considerei um encontro Tipo Não me avisaram É pra virar tudo rolê só Um rolê, tá ligado? Ah, só vem a gente Próxima pergunta Ah, susto Próxima questão Tem que levantar bem? Porra Não Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá Não Aqui Ui Não tem nada de sexo ainda Qual é o seu maior desejo? Ser feliz Caralho Você não sacia, né, mano? O que? Mano Ela olha pra mim e já fala Ela abriu os olhos Ela olha pra mim e já vê Um cartão de crédito Para comprar besteira Mano Ela abriu os horizontes Não tem mais Mas o que que eu fiz? Nasceu Que piada Qual que é a pergunta Nela já tem Qual que é o seu maior desejo? Meu maior desejo? Ser alguém Cara Como você ser mais abrangente? Eu falei com o João Outro dia no podcast do carro, mano Que é ter uma casa minha É verdade Sim, é um cantinho O podcast do carro, mano Eu tirei do ar Mas tava salvo no drive Você viu a última do link Ô, o podcast do carro Foi da hora Eu vou comprar A gente vai comprar aquele lado Que faz o nosso telefone também A gente conecta lá E vai Mano, só vamos Não, você andando pra uma cidade Carro Não, não sei o que das quantas Bora Que cidade? Vamos pra rodovia É, daqui até São Paulo Podcast até Santos Ô, Santos é meu nome Puta, sim Rendeu uns podcast, né? Vai, próximo Então, mas tem uma casa No lugar meu, tá ligado? Porque, tipo, aqui Por exemplo, aqui em casa Eu tenho a casa e tudo mais Mas, tipo, não tem um Não tem nem porta Não tem como eu ter um canto meu Não tem nem porta no banheiro, tá ligado? Então, assim Aqui, por exemplo O negócio que eu falei Acho que eu comentei com o João Quando ele falou que ia gravar os bagulhos O negócio que você é bom É que você não tá Não é Você se solta na hora de gravar Porque eu tenho uma amiga Que ela canta bem pra caralho Mas ela não sabe cantar pra gravar Tipo, na hora de gravar Ela canta, mas não é Não projeto esse negócio Pra ficar legal no microfone Ela canta bem pra caralho Mas a gravação dela Entendeu? Porque eu não tenho espaço Eu não sinto mais a vontade De fazer esse tipo de coisa Então, é Se a câmera dos custos que eu grave É, tipo, tudo baixinho Assim E é Sexy O que por um lado Me rende vários comentários De gente desassanhada Falando que a voz é sedutora E Chuparia o meu pau Mas até aí Não, o cara não tem seu gosto E o de vocês é bem Duvidoso, assim Tipo, bem Não Não, não gostei O seu público Que fala que é o meu pau Ah, tá O deles, com certeza Você e Pedro Mano, e o povo Que fala que eu tenho A bota de estrada com o Celbit, mano? Hã? Não, vira em mente Eu peguei no comentário Do meu amigo Nossa, caralho A voz é igualzinha do Celbit Onde que eu pareço o Celbit? Mano, eu não sei Só porque eu odeio o pobre? Eu tenho até a minha inscrição Não, não, não Eu não sou o meu amigo Por que é que é um negocinho Que eu não sou o Celbit? Tem Tem até a minha inscrição Enfim Uma casa minha, mano Tá ligado? Eu vi uns negócio Vou agora Vou apropriar um pouco o papo Que Tem um negócio Que se coloca Que é tipo Olha que legal É tipo uma madeira adesiva Tá ligado? Que você pode Uma madeira adesiva É sério Uma madeira adesiva É tipo Uma Madeira Adesiva Que é tipo Se eu compro um lote desse Eu posso fechar o meu quarto Porque o meu quarto Vai parecer uma cabana Dessas de filme americano É Como é que é o nome? Uma madeira Uma madeira adesiva Só para que parede Não, não é para que parede É madeira mesmo Mas é da hora Não é adesiva Porque dá para tirar E colocar em outro lugar Depois Mas é legal Tipo Se eu colocasse no meu quarto Meu quarto Vai parecer uma Macaca Aquelas cabanas De um americano Macaca 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 Falei caralho Mano Eu queria uma casa Manque Manque Você parece um rato Do Shrek E você E você Mano Não Com óculos redondos Você parece mesmo Lembra Ah Yo 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 Qual o seu maior desejo Ser livre Ui Que profundo É Só que mais profundo ainda Eu sou uma pessoa que reclama que não tem liberdade Mas se tivesse não saber o que fazer É Tem isso também É tipo um negócio Não é a síndrome do PC Gamer Não é a síndrome do impostor mesmo É Foda Eu falei esse episódio de utropia Qual o seu maior desejo Você já falou né Será Então pronto Próximo Mas vai ser o que Que as pessoas se lembrem Ou Porque Ser alguém é meio Tipo Aberto Alguém que as pessoas se lembrem Ah Mas tipo É tipo eu ser livre O que é ser livre É Eu fui lembrado Mas não foi Eu Caralho Eu tô errado Calma É muito abrangente É Sim Com certeza Você tem que dar uma Dá um gás na vida Ah mano Será alguém É igual você falou Ter o meu cantinho Conseguir meu trabalho Portanto quero Ter o meu futuro Com o meu namorado Ter alguém Só ter um Tá Com o nosso namorado Ah A gente tem essa discussão E não foi legal Tá Qual a sua melhor qualidade Acho que Eu acho que Aprender rápido É empatia E você Sei lá O tamanho Da minha mãe O tamanho Da minha mãe Não tem pessoa Que diz não Caralho Não sei Próxima pergunta Sei lá Não sei Não sei porra Eu não sei porra Posso Depois eu ponho Tá Qual o seu pior defeito Minha foto Não é sério Eu posto foto E vai logo Me frita É uma coisa feia Não posso nem Filtro É Você é o advogado Diabo É terrível E olha Efeito Efeito Não é efeito Mano Se alguém me cheira Eu fico Me alucinado Melhor efeito Bateu Que porra foi essa Eu sou Mas eu sou canhoto Eu sou canhoto Não Desce Eu sou canhoto Eu sou canhoto Peixinho gordinho É Qual que é a pergunta mesmo Tem que ser assim ó Tem que ser assim ó Puta merda Que merda foi essa Caralho Pô Pior que eu fui Eu fui devagarzinho Mas vamos lá ficar Só pelo Minha dicção Foi por caralho Pior defeito Mentiroso Mentira Fato É um paradoxo mentiroso Como assim? Seu maior defeito É ser Seu próprio Imposição Como assim? Eu falei mentiroso Assim Vai Explica essa porra Píbora Eu não me saboto Você se sabota Não sabota Vai Prova então Meu ponto Você não tem Assim pra mim Imposição Prova então E essa foto De você furando Peneu Seu próprio Antes da corrida maluca Você bebeu na gasolina Ah é uma sessão doida Não É O meu O meu defeito É não ser 100% transparente Não Mas isso é foda Também sim Dá mais hoje em dia Sim Preto Se foder Vai Nossa Agora que entendi É fome Opa Qual a coisa mais estranha Que você já fez Quando eu tava sozinho Dançar Cantar Cantar Se jogar no chão E por aí vai Pelado Tudo isso pelado O que você fez? Pra mim é mais estranho Eu tenho Lateral Ah pensei que era Filocópia Ah Ah O que você fez? Entendeu? Que a live é Family Friendly Ah Depois de 12 dedados No meu cu É Family Friendly Só não conta No chat Eu não sei No meu não aparece Esses ectomorfos Ah Votinho É o teu? É Votinho Votinho Ah Vai tomar no teu É Family Friendly Né? Alalalalalu Alalalalu Vou comer o seu cu Vai ver o arzinho Aqui ó Ó Eu sou muito dodói da cabeça Olha até que tá legal Ouvir Cara A coisa mais estranha Que eu já fiz Sim Sozinho Sozinho? É Acompanhado é Tipo Qualquer coisa Que a gente já tenha feito junto Tentar sambar pelado Mano A nudez é recorrente não Sim Não é o que eu tenho medo Pô É libertador pra pelado Sim Pra caralho De fato Pô Mano O foda é que na minha casa É tipo Tudo porta de vidro Você já dormeiro pelado? Já Já Mas tipo Nossa É muito bom Mano Eu peguei trauma Eu nunca dormi pelado Porque eu sempre tinha muito frio Mas eu Não A única vez Que eu dormi pelado Por algum caralho De motivos Quando eu acordei As filhas Do amigo Do meu pai Tava no meu quarto Trocando mal ideia Com a minha irmã Eu peguei trauma De dormir pelado Nunca testava Quando as filhas Do amigo Do meu pai Podem entrar No meu quarto De novo Que medo E eu sou uma pessoa Que eu não sei Como é que eu tava coberto Porque eu não mexo muito Todo dia eu acordo O meu cobertor Tá no chão É então Não Sabe o que é o pior Eu vou te causar ansiedade Eu vou te causar ansiedade E se você tava descoberto E alguém te cobriu Pode ser me garoto Ainda mais Eu tenho um cu bonito Ainda mais esperada da manhã Eu me garanto Eu tenho Um belo Fio Próxima pergunta Nice dick Não Nice cock Nice cock É com que pessoa Falou Você ficaria Scarlett Johansson Você já falou Que? Você falou já Com que pessoa Mulher na paz Mulher na paz Minota 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 Mano A Carol Quem é a Carol A irmã do Phelps Sim Ela é muito linda Muito linda O melhor O melhor que linda Meu pai chegou em casa Eu sou lá em cima O aplicativo A pitona aqui Mas assim Mas assim Não é porque Eu tô querendo Doença de casada Não É que mano Ficar com o Phelps É meio gay Aí eu fico com a irmã Que é o Phelps mulher É o Phelps mulher Nossa o Phelps é muito gato Mas é meio gay Falar que eu ficaria com o Phelps Então eu fico com o Phelps mulher Na verdade Uma das primeiras pessoas Que eu tive crush Quando eu Quando eu tive ali Meus 12, 13 anos Foi o Phelps Preocupante E olha que eu peguei A época dele lá de 2015 Quando ele gritava Pra caralho Esse Phelps é meio complicado É então Mas eu tinha um puta De um crush nele Foda Mas o Phelps Sempre foi bonitinho Pra caralho Aí fodeu com tudo Aí é difícil de depender Quando ele tava com aquele cabelão Com as pontas vermelhas Ele tava grito Nossa, era grito pra caralho Próxima pergunta Next E você? Ah, já falou Eu? É Ele que falou Ah, tá É... Você tinha feito alguma cirurgia plástica? Não Não, nem podemos Não, mas eu já tomei Já fez Já fez? É, não te faria Ah Não, não faria Três anos atrás Nossa, eu queria uma bunda maior Não, mas foda-se Eu não vou Pega enchimento Pega uma bobinha Aquela de Sim Não tem no cu Eu acho que não é a Não, mas do mesmo jeito Mesmo se... Ah Eu não Tá comigo, irmão Tá comigo, não Não, enfim Não, nunca fiz Mas eu já tomei ponto Por excelente Você já conta? Não Não, não é plástico É perda Não é encher o cudinho De ar Não encher o cudinho Com nota de 200 Político do caralho Colocaria silicone? Nem fudendo Aonde, irmão? Ah, pra quê? Ah, já tá durinho, irmão Eu peguei, eu conferi Não, eu não vou Já se apaixonou por alguém Que não deveria já Já Justifique sua resposta Não Não Espera Já mesmo? O microfone é minha força É, então É Conheci o pai? Foi Foi Não 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 Ai, que desgraça com essa música Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai São só meus pais Eu acho Eu achei É o Guanishin Games O Guanishin é um cara fofo, mano Sim, o Guanishin é muito fofo Mano, o Guanishin é muito fofo, irmão Vai tomar Ele é muito fofo Ele é a capa daquela página Coisas que é impossível de odiar, tá ligado? Coisas que todo mundo ama Nossa Nossa, é realmente impossível odiar o Guanishin Qual o sonho mais louco que você já teve? Nossa Quando eu tava no musical Sério? Sério Sério Eu tava no musical Qual que é a pergunta? Eu não vou dar detalhes sobre O sonho mais louco que você já teve? Caramba Louco de loucura ou louco louco? Louco Tipo Caralho, que sonho fofo Mano, o sonho maluco que eu já tive É tipo Imagina um Sharkboy, Lava Girls Só que com um crossover de tudo Tudo o personagem É meio tempo, mas Não, pira Era isso Tipo Tinha a irmã do Phineas e Ferb Tinha Oi, pai Olá Tinha o meu pai Tinha o personagem de Caverna do Dragão Muito louco Eu pirei Eu tava Uh Não Meu pior entre as façanhas Boa noite Não tem que tá um caos agora Mas antes de eu puxar o sofá pra cá Tava um cantinho confortável, tá? Pergunta pra eles Tava um ambiente assim Tava consigo Não dei Até porque eu fui pegar um negócio pra comer E depois eles chegaram Eu falei não É meu Ela tenta É É Eu tô É automático É automático Tem também Essa não Eu sei tocar algumas musiquinhas Bem basiquinhas Mas Mano, o Kulele é tipo É só apelido O nome completo é Pequeno Violão Para Tancar Samuel Over the Moon Havaiano 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 Violão Pequeno Havaiano Eu falei O Julio é carolinho Você perde? É Cinco Oito Mas o cartão? Isso eu não lembro O número atrás Os três dias atrás do cartão Você também não lembro Não eu lembro Mas porque eu sou idiota Piadas com o Pão Não Se eu prender Tá pior Eu não lavei ontem Você é idiota Tem Tem que comer bacana Eu vou passar o cabelo Anacatari Não Ela quer finalizar o cabelo Deixar cachadinho Eu quero finalizar o cabelo Deixar cachadinho Eu falei Faz logo Então Minha mãe quer que eu corte Eu não sei Vai ficar menor Pelo cacho Diminuir É igual o meu cabelo Meu cabelo é grandão Só que Por ele cachar Quase todos os dias Quando eu tô com preguiça Eu só amasso Pode fazer Depois eu vou ter cortado Minha mãe quer que ela recorre É o prazo Antes da tendência Anzal Eu não vou ficar por fora de casa Quê? Eu vi que ela não ouviu Eu não sei da ideia Eu também não ouvi Eu te ofereço alguma coisa Matheus comeu Ah o Toddynho Come um Toddynho pra você João um Toddynho Ou pra algum de seu amigo Quero não Valeu Tô te devendo um agora cara De nada De nada Valeu Enfim A gente tava agora comendo Ouvindo música O Toddynho jogou um com a gente Mano você é mais baixa que o Toddynho Mano o Toddynho tem um de altura É um meio metro Ele tem um e Quanto que ele tem? Um e sessenta O Toddynho ou eu? O Toddynho Não o Toddynho Eu tenho um e noventa do de altura Não você é um mastro Você é um Deixa eu pesquisar Você é um post Você não sabe que mastro Em latim é mestre? Mastro Mas enfim Aí ela faz o que ela fizer no cabelo Depois eu toque então Qual que é o nome do negócio Não queria pesquisar O que é que você tá falando? Dora Dora Mano eu fiquei muito chachado Porque eu fiquei na padaria Ela olhou meu cabelo E já fechou a cara Falei velho Lógico que tá todo mundo Trabalha de toca Se eu for careca Eu tenho que botar aquela mulher Também não faz o maior sentido Mas é padaria né Dani Você tem que tá com o cabelo cortado Eu tava amarrado Não tava o que coisa Eu tava com o toque É questão sanitária Não mas se tá amarrado Não tem problema Tem sim Não tem sim O produtor não pode Questão sanitária A mulher tá com o cabelo Bata na bunda Mas geralmente o pessoal Fornece a toca Eu também tem que falar de toca Eu tô arrumando um escritório então Eu tô arrumando um escritório então É o que eu tenho Caramba tem papel Você quer conversar sobre todos os meus defeitos agora que tá gravando? Eu tô falando Tá gravando? Oi Podcast Não, ela puxou a casa então, meu filho, quando eu tinha 12 anos, ele comeu terra e desde que eu pensei que era um idiota. Ah, pelo menos você não comeu sabão, eu comei sabão. Cara, sabão é triste. Nunca chega a comer, mas quem come é triste. Peripécias. Ah, peripécias. Mano, eu jogava no chão e fazia que nem o fim de Malagascar. Ui! Ai, meu Deus! Uhum. Colocava a metade do vidro. Meu Deus! Não mais. Oh, que bonitinho, eu vou te matar. Primeira defesa, eu tinha 6 anos. A gente tem 1,70 de altura. Não, não. Eu tô ligado. Uhum... Depois ele só falta, deixa eu lá pra quemさん. Um. Sh Organisation. Ai, o Salles, que tem em mim, ele tinha... Não tá faltando o dedo, né? A gente só não fez. A linha da roda do Lopes. Ai, o Salles, assim, dele engaçinhava. Não, ele engaçava. Ele só... Ele ligava, né? Ele ligava, sim. E ela ia lá, ela ia lá Que bagunça do caramba E ela ia lá e comprava E ela ia lá, ela ia lá, ela ia lá E ela ia lá, ela ia lá E ela ia lá, ela ia lá Ah, era arrumadinho? Ai, que bonito Era arrumadinho Eu tenho uma foto Ai, que bonitinho Então, deixa finalizar Aí tu acabou e você considera Finalizar eu Não é nem o cabelo, sou eu A história acaba daqui uma semana Oi? Eu tenho uma foto só que eu postei 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 Porque eu achei muito engraçado Que eu postei uma foto e tava assim, ó E eu falei, nossa Aí eu achei uma foto antigona Fazendo exatamente a mesma cara Meu Deus, sou eu De fato era eu Aqui, ó Que bonitinho É essa que eu tô descontando aqui É essa que eu tô descontando aqui É essa que eu tô descontando aqui Eu cansei de ter essa foto E o meu era maior O meu era grandão encaracolado Espera Eu tô perto aqui Agora Eu sou a favor de ele usar coque assim Mas fazer um degradê do lado Vai ficar legal Sim, as partes dos lados Fazer um degradê não Então tá bom, vou no Paulinha semana Vou fazer um degradê então E deixar aí em cima Aí Ela finaliza Aí eu finalizo Aí ele fica com o cabelo caixão de putinho Não, vai ficar maior É, é que o meio Porque querendo ou não Como o cabelo dele tá sem finalização Porque já faz um tempo A vida toda Eu nunca nem pedi o cabelo Tem que cuidar do cabelo, né Danilo? Tá parecendo um texugo, mano Quanto mais você vai finalizando Mais caixão de pico Não tem dinheiro pra mim Tá bom Então é isso É mais afogado É mais afogado pra caralho Pegou minha cadeira Minha cadeira é ergonomicamente Projetável pra minha pessoa É ergonômico O cara fica assim, ó Ficou mesmo É, eu paguei pra essa porra Eu posso fazer o que eu quiser Oxi Você pagou? Pior que foi Nossa, que nem as coisas que eu tô pegando É, eu não ligo Caralho Só tenho amigo babaca Eu não sou babaca Você é? Eu não sou babaca Por que eu sou babaca? Não, você é... Eu sou babaca? Não, mas você tem uma... Oh, não, mas você... Não, mas você tem uma... Não, mas você tem uma... Não mais por quê? É, às vezes tem umas atitudes Que, sabe Tocam bem no fundo da minha É, eu fico ali Vou puxando assim enquanto... Enfim, fala um dia aí Baixa então Tudo entregado, né Tá bom? Nossa, que lindo Eu espero também Eu espero também que ele tenha que desgraçado Tomara que seja Eu tô pelado com o caminhão Caminhão pipa ainda Por que o pipa? Sei lá, acho que o caminhão da hora, né? Pessoal, eu não quero... Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra pedir para os prime E pisarem sem querer, né? Eu acho que o caminhão pipa Acho que mais nice Caminhão pipa charmosa, bonitinho Não dá pra terem que desgraçado Não dá pra pedir como... Eu acho que sim, mãe Uma pergunta aqui pesada Estilo golete O que tem o golete? O golete é cabeludo? Eu nem sei se ele for mais nessa live. Não, não tá. Mãe! Mamãezinha! Mamãe, querida! Meu coração por debate como um pedaço de abacate. Quê? Hummm... Não, a gente tá respondendo perguntas, né, aliatórias. Próxima pergunta. Vamos fazer alguma coisa. Vamos procurar umas perguntas na internet. Mas se a gente for passo pra ver vídeo, nossa, a gente não vai conseguir ver nada. Não, porque... A gente vê um vídeo, passa meia hora mijando e rir. E outra meia hora falando, nossa, que depressão, né? Então, pra evitar depressão e calças mijadas... Por que eu posso evitar depressão? Terapia e... Remédio, terapia e amigos. Muito remédio. Psicólogo e psiquiatra, é isso. E psicopata. Eu tenho um bóton, que é um pato com uma faquinha na boca, assim, psicopata. Psicopata. Muito bom, eu já vi. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Mano, você tá dando um aniversário? Sim. O Mickey, você lembra dele? Lembra. Ele me deu uma foto do cachorro bonk. Cachorro bonk? Cachorro fazendo bonk na cabeça do outro. Que bom. Como um presente. É uma foto de um cachorro com um pedaço de pau bastando na cabeça do outro. Que bom. Falando bonk. Não, aqui só tem, tipo, documento importante e algumas coisas. Tô aqui é uma ata. 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 Não é ata. Ah não. Tá rasguido. Não tem assim. Tá rasguido. Não gostei. Rasmei. Olha, eu não achei, mas eu achei o o cabeludo. Esse é o tal do pelo em ovo? O que é o Flamingo? O Flamingo? O Flamingo? O Flamingo? Sim, mano. Ah, não vai. Por que você rasgou a coroinha? Eu venho rasgado. Nossa, o Flamingo? Olha o Psicopata. Olha o que brintinho que eu vou pegar pra mim. Não vai não. Ficou? Eu vou promover pra você no próximo evento, mas esse é bem. Que brintinho. Tô brincando. Psicopata, olha que fofo. Não dá, tá sendo usado. Enfim, deixa eu guardar as coisas aqui. É que ciúme do Psicopata que ele tem. Mano, muito fofo o Psicopata. Eu ia comprar uma capivara. Ok, Apulã. Ok, Apulã. Mano, eu coloquei uma capivara na minha foto do Discord por conta disso. Na minha foto do Discord. Verdade, tem uma capivara na foto do Discord. E você tem uma ravena, né? É. Capivara, capivara, capivara. É uma... Uma metadinha. Óbvio que é uma metadinha. Não, mas eu não gosto mais tanto de usar a metadinha assim. Eu achei uma droga. É, sei lá. Depois do tempo que eu comecei a amadurecer. Quem? Eu também perguntei de uma pessoa. Eu não sei o que responder. Perguntei o celular, caramba. Vamos terminar de fazer um negócio. Você teria coragem de morar em outro país agora mesmo por amor? Não. Por amor, não. Não. Não, por amor, não. Não. Agora morar em outro país, sim. Se a pessoa tivesse, assim, uma média salarial de 200 mil por ano... Cara, a Alemanha, né? Fazer conversão aí. Não, mas não é o que eu cheiro na Alemanha. São 15 genotópicos. Dos 200 mil por ano, ó. Ele é negro. Ah, não trinta! Não, não dá, velho. Não. Achei que era o Michael Jackson Reverso. Ah, mano... Eu era. Eu era mó branquinho quando eu nasci, mano. Eu também era. Eu sou morena. Mas era branco. Mas agora era branco. Jambo. Você é jambo. Você é a cor de jambo. Eu sou escuro demais pra ser branco Claro demais pra ser negro Exatamente, essa tristeza é ser pardo Acho que eu tenho uma foto minha de quando era branca Quando era branca? A verdade é ser neném parece uma branquinha Eu quero pegar uma época bem específica Ah, a verdade vai ser aqui Olha o lugar Não tem essa foto minha Eu ainda tenho que abrir na latinha e pegar as fotos Porque a gente tá dentro Só a coisa só printa a live aí Faz foca, mano Que coisa fofa Onde é isso? Um curupira Um cururu Eu não vou achar a minha sapo cururu menor Sapo cururu Na beira do rio Quando era branca Sapo não Eu adoro sapo O Ebt Sapo cururu Na beira do rio A nossa boca A minha é que tá cantando A mudança A minha é que tá cantando A mudança A minha é que tá cantando É tudo bom do mesmo jeito É tudo da hora É tudo da hora, mano É tudo muito bom Falava cantada Falava cantada Muito bom Oi O que que tem? Eu vou pegar ela, ó Sapo cururu Deixa eu pegar a foto Olha ela no piaço Eu não lembro Aí é o cara do Shen Salman lá. Você abriu o Instagram do Bruno, né? Mano, eu pensei sinceramente. Menos do Bruno, que são só as coisas que ele manda pra nós. Mas por um lado... Eu parei de receber a notificação do Instagram de tanto ignorar as coisas que ele manda. O Bruno manda uns bagulho que é criminoso, né? Eu vou guardar, vou guardar. Meu Deus! Danilo, vai guardar as galinhas? Eu vou guardar as galinhas. Então vai guardar as galinhas? Isso! Batendo... Vem cá, vem cá. Tentorial de como bater em... Tentorial de como bater em filhos. Vamos pegar uns negocinhos aqui. Não vou falar, eu sou criminoso. Criminoso? Mas é criminoso. Não, só eu posso fazer piada assim. O que ocorre? O que foi? Eu não entendo quando você... Eu não entendo. Eu não compreendo. Essa não está forte. Essa? É... Eu não posso olhar pra ela. Depois vou olhar pra lá. Nossa, que triste. O que que ela tá fazendo? Perguntas... 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 Perguntas e respostas... E matemática... Um esporte. Invocar. O que é isso? Que que tem? Fala no esporte. É o esporte. Eu vou estar aqui no diferente casulinho. A pior improvidação De pressão De pressão Como é que é? Longboarding Um atleta Cristiano Ronaldo Daena do Santos Eita, que dor Não é mesmo Não sei quantos homens correndo atrás de uma bola É, verdade Uma música É um cantor Nossa, você pegou na alma Cantou lá Cantora? É Shakira Oi? Não, mas é da minha mãe A minha mãe recuta direto É, mamona também, na do meu tempo, escuta aí É, verdade, verdade Mamona Eu escuto uma música que eu nem sei o nome dos caras Eu falo, não sei se eu tô de bico Fica pau Bom, 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 bom Bom Só vai lançando Qual que é a pergunta aí que eu não entendi? A gente só vai falando coisas aleatórias É de frente com a Julinha É de frente com a Julinha Imposto de renda Só a chifra de costa, né? Pra câmera Não, é ele de frente Não é o de frente pra câmera Novela? Novela? O caminho das índias Ah A ultrapadora A viagem Pega Vai pro lado Vai, continua Vai Danilo, eu sei que faz agora Nossa, a dela é boa A dela é boa Toda noite, três da manhã Eu acordei pra comer algum negócio Aí do lado Veja minha mãe assim Quando ele fala Ela tinha calma, Padrinho? É bom, né? Relaxa É, é verdade Ela tem cultura, hein? Gostei Mas, por exemplo, uma ideia de sangalo Que foi? Não dá Você põe Um minuto de Um minuto de Não tem muito misturado Então, se tiver Essa acelera da Ela dormindo lá Levantou Fueira Só põe ele levantando Só põe ele levantando Eu acho que eu não consigo dormir com o seu Jorge Eu não dormiria também com o seu Jorge Eu não dormiria com o seu Jorge Com certeza não Ela começa a dormir O Edithion dá pra dormir gostosinho O Edithion dá Depende da época, né? É, se pegar umas músicas mais atual não dá Pegar as antiguinhas sim dá Aqui, ó Essa foto que eu dou pra mim Britney Hilton Britney Hilton Numa dessa foto Nossa senhora Britney Hilton Né? Esse é o guarda-costas Guarda-costas Já Também guarda-costas A verdade o guarda-costas Vezão Momô, mano É menor que ele Parece que o Gizão Môô Tá protegendo os caras, velho É um chefe, sub-chefe Guarda-costas Né? Calminha Gostoso Meu namorado saiu da live Nunca voltou É Vagabunda Hoje de verdade Eu fiquei pensando É, hoje de verdade Eu fiquei pensando Meu namorado Tipo, meu namorado Agora esse, né? Depois dessa? Não, calma Não é pra você entender Depois de uma É, temos que maneirar Calma, né? Eu tenho 17 Mas a Receita Federal perguntar O 7 O 7 O 7 também É Eu tenho que fazer isso Faz sentido É no Caberereiro Caberuleiro Caberuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleule Mano, eu fui pegar os bagulho E voltei a estofar uma mão pra cabeça Filme não Né? A gente não falou de filme Não, a gente nem falou de filme Transforma Tá só o animado Pô, esse eu nunca vi, mano Muito bom, nossa, é um filme que Mexe com uma curta Agora fala de curta Nossa, esse eu nunca vi Não, essa não É de quê? Pô, eu acho que eu vi depois essa menina Kevin Costner? Conta a nome? O Mistério da Liberdade O Mistério da Liberdade Não lembra... Não lembra... É... Código da Vinte Código da Vinte com o ator lá, o Tom Hanks Muito bom Pô, o Tom Hanks é bom, mano Jogo, jogo zorrado O Campo dos Sonhos é aquele do Jogador Fantasma? O Jogador Fantasma, lá O meu pai assistiu esse filme, eu vi de relance Eu tava brincando Nossa, eu vi o ator aqui Agora vai ter O Campo dos Sonhos é aquele fantasma Meu pai tem 43 Todo mundo jogando Não, pode ter questão 40 e... 47 É, 47 Ai, ai, ai Tô pensando em ter sido de mim Sim Sua mãe me conhece, parece que é só Não Não, porque eu já atendi o telefone brasileiro, você tava do meu lado, você falou, ô Juliana Acabou o cinema, será que é isso? Nossa Por quê? Uma curta Qual o filme, Libella? É É aquele do Jogadores Fantasma? Uma curta Uma curta? Uma curta Animação? Qual o nome do bagulho? Uma curta Não, uma curta Não, uma curta de animação Uma curta animada Um curta animado? Um curta animado Tem aquele lá que, como que é o nome? O menino, a topeira, o rapaz e o cavalo Tem um da Peter que é... Que a mulher tá fazendo um bolinho assim de feijão Tem um que é um curtazinho, eu não sei de onde que é É, nem a... É, nem a... É, eu não... É, eu não... Ele é bem simples, mas eu gostei muito da estética dele Que é um que tem um coelhinho que ele fica cavando um buraco para fazer a casa dele Aí ele vai cavando os lugares, ele começa a achar um monte de topeira, um monte de gente Ele fica muito social E aí ele acaba com o pinho, mudando tudo Ação pra mim Você assistiu o menino, a topeira, o rapaz e o cavalo Comédia também Jura? Apoia, 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 apoia E continua Mazarotos Hoje mesmo, eu bati aqui, nossa senhora Divina isso, tu divina Desconecta, legal Se você escuta, tá? Júlia Nossa, igualzinho Filme? Ah, ixi, eu vou de filme, vai mais pro... Ixi, vai pra comédia mesmo Não, comédia Tipo, comédia da Sandles ou Jack Chan? A Dan Sandles Com certeza Eu gosto da Dan Sandles, mas o Jack Chan não troca não Ah, eu gosto pra caramba Eu gosto pra caramba Do Jack Chan, mas... Dama Dama Porto Cereal killer é bom Essa aí é a Steel Dummer comendo mal jantar Cereal Cereal Assiste a série do Jeff Dummer Muito bom A série dele Como a docentagem Uhum O Jeff Dummer é... É, realmente O negócio é tema O que aconteceu? Sim Submetamos Ah, não, mas o baú tinha mesmo Aquele barril tinha Aqueles freezer também É, mas quem tava lá nem sabe É, é verdade Como é que você não conseguiu convencer De quantos caras vai entrar? Eu fiquei com receio assistindo negócio É, de sair com qualquer pessoa assim Que conheça online Ah, eu já Na balada É, isso aí Eu conversava Papinho, papinho Vai, papinho, vem É Nunca mais reclamando Sendo-se só E nunca mais voltou Exatamente Nossa O cabeleireiro Hannibal Hannibal é da hora Tem Tem Eu assisti completo com minha mãe Nossa, que ator Eu vi Father O pai Eu vi esse título Eu tava vagando Eu tava sem nada Fazer Fico vagando Ele tem Alzheimer Sim Nossa É muito triste Sério Não, mas esses filmes Que aborda Transforma mental Amnésia Tem um filme muito bom Que eu acho que é Né, Jennifer Lopes É uma mulher muito parecida com ela Que ela tem Amnésia É, como é que fala Alzheimer Prematuro Com 30 e poucos anos Ah, uma das filhas É a Bela Do Crepúsculo lá Esse filme Eu não tô com ela Uma série bacana É 20 anos Exato Ó, uma série legal Mentalista É muito boa Meu pai ama É muito boa Mentalista Mas a minha série favorita Elas vão de 8 a 80 Então vai do Mentalista Aí pode Park É, vai Vai tipo Toad Park Aí depois é pra Entre Linhas Pontilhadas Eu tô vendo a segunda temporada agora Tá muito boa Não é a segunda temporada É outra série Mas é É sim É a continuação Não, e o não Seja você Sim, tô agindo espelho É mesmo Pode ser Estou esperando Como é que vai acabar A curadoria Pra ver se Esses amigos Prestam Eu vou ser assim No começo Você tá meio É Isso não é Isso não é criminoso Isso Deberia ser levado Eu acho Que quebrou umas duas leis Ele é um stalker Não é Ele é um stalker Depois o que acontece Aí acabou a casa De morar Ou se fosse acontecer Ou se fosse agora Feira nova, né Depois meia nova Tá novo O Lu também anunciou Ah, que é bom Nossa senhora Eu chorei mais assistindo De novo Do que jogando Eu chorei tudo É Não, mas é que Eu chorei mais Assistindo Do que jogando Qual? Uma história Uma história de uma Ela entra No homem comum Apesar de Porque ela Queria contar A gente da cara O irmão dela Foi Foi Sentenciada Eu Mat pulse Perturbada Eu Amei Acho que por isso Entrou, né Falando em filme Perturbado Já assistiram o Ilha do Medo? Já Nossa, esse filme eu não tanquei Eu também não Não consegui Na cena Que o O pai não gostou Sim Eu tentei assistir Eu tentei parar o filme Tomar coragem E terminar o seu resto A hora que o DiCaprio Tipo, tem uma cena que ele tá lá Aí ele começa a se lembrar O que realmente aconteceu, né? Aí tem a cena da mulher dele com os filhos Eu não tanquei Nossa, é muito forte Eu tô Eu tô meio fado Porque eu não sei de onde eu vou me coragem Porque deu um gatilho muito forte Porque foi na época que o Manifest Manifest Nossa Eu assisti os episódios com a minha mãe Mas é muito bom Nossa, minha mãe adora Vou te ler Vamos patriar de barco Vou te levar pro Bahia Vou dar uma pintura Não sei o que É uma armadilha É um negócio assim Como eles estão na casa O seu bicho começou a descrever a pintura Eu lembrei da música Concreta Nossa, Black Mirror eu tenho medo O olhar é uma armadilha? Tipo, de tempo em tempo O olhar não é Não parece quando é no canal É Nossa, eu tenho um medo Tem um episódio que é muito Tem O Black Mirror, já assistindo? Não Eu comecei a assistir Eu sei que Black Mirror é episódico O cara episódio é uma coisa Sim Mas eu falei Tá, eu vou Foda-se que é episódio Eu vou assistir na ordem Primeiro episódio Eu parei Mano Senhor presidente Transe com um pouco Ah, mano Eu fui embora Não quero saber não É Dá um negócio Não, tem uns episódios Que eu olhei Eu olhei por cima do ombro dela Quando ela tava assistindo Tipo Tinha um que Ela morava numa ilha Numa casa Na puta que ele pariu E aí tinha um namorado dela Que não era namorado Era um robô Que ela encomendou Que era igual a namorada dela Tinha outro Que o cara tinha um chip na cabeça Que ele Botava uma toquinha E ele sentia o quanto a pessoa sentia Isso é um bagulho da hora Mas eu do nada Primeiro episódio Presidente Transe com um porco O mundo depende disso Tá ligado? É um beozinho Medeosa Tá ligado? Eu vou pular Tem outra série Que é doidona Que é Love, Deaths and Robots Eu ia falar agora Caralho Eu acerro Love, Deaths and Robots É muito esquivito Já ouvi falar dessa série Eu coloquei na minha lista Também é episódica É muito da hora É a mesma vibe De Black Mirror Só que Tipo São vários episódios Com várias animações Diferentes Tipo Tem realista Tem cartoon O Love, Deaths and Robots Tem uma diferencial Que não é tipo É cada episódio Além de ser uma história diferente Também é uma animação diferente É um estilo diferente De contar a história Um é animação tradicional Outros é 3D Que nem aquele Anime do Star Wars Cada episódio Visions Visions E aquele do Tiranela lá Mãe 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 Eu acho que eu já vi esse filme E aquele do Tiranela Que tem o... Como é que o ator que fez o... O... Capitão Jack Sparrow Hã? Capitão Jack Sparrow O que que tem? Nossa, eu lembro Eu assisti essa aqui O... O... O Johnny Debb Que tem o Johnny Debb Que tem o John Tiranela lá O Johnny Debb Que tem quem? Aquela... O John Tiranela lá Ou o John Travolta Não É o nome de personagem John Tiranela É, Tiranela É, exatamente O filme... Santana, acabe com ela O filme todo O cara tá atrás do... John Tiranela 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 Atire nela É que tem inglês, né? É Shut... Shut her É, até o senão Ó, o filme é TV Acho que eu não vou É que eu faço sentido Ser sentido Não Não Eu vou só fazer um crime Pronto Ai, que eu ia Não sou eu mais Ainda não sou eu Saiu de novo Acho que fiquei né Nossa, eu não lembro esse filme É, tem o... Não tenho lembra Eu tenho uma vida Eu queria jogar um homem Ainda não era um instituto De fato É uma prostituta É... Ah, prostituta É... Lembra que eu tinha falado Da minha vida Se fosse um filme Meu Deus Se a minha vida fosse um filme Não é... Se a minha vida fosse um filme O morto muito louco Vestida pra matar Ele é advogado Que da hora Ele é advogado E ele defende Um jovem Teóricamente Tem tripla personalidade Nossa senhora Ah, nossa senhora O que? Tu já viu o fragmentado? Eu não vi não Não viu? De mim é bom É... O fragmentado é o outro Que eu queria ver É o... Com aquele ator Que eu queria ver O careca Não é não O outro? Ah, o jovem Boate Kiss Nossa Eu não consegui ver Eu vi 15 minutos Quando eu tava comendo Um sondúrgito Tava passando na TV É desesperador Eu não vi também Cara Ilha do Medo E Boate Kiss Me deram gatilho Ou é aquele escubidu lá Tô ligado Nossa senhora Aquele escubidu lá O que? Escubidu aí É de espanto Essa é a piada Nossa, me deu gatilho total Esses dois filmes Eu tive que parar É o mesmo São os últimos filmes Que eu vi um itérico Eu parei Pra digerir O que aconteceu Eu vou conseguir continuar É Porque esses filmes Deram muito gatilho Vamos passear de parque Vou te levar pra uma ilha Você parece uma pintura Seu olhar é uma armadilha Eu já sarrei o ferreiro Mas sarrei muito forte Ele não aguentou a pressão Virou o deus da morte Aí a Boate Kiss Foi naquela feira Dentro da boate O desespero Nossa, é constrófóbico Pelo amor de Deus Confunda no banheiro O banheiro O banheiro E eu falando Não vai 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 Aumenta isso Meu Esse é o ator da hora Comenta E coloca na orelha Pra ver se fica legal Beijo me embalta Beijo me embalta Beijo me embalta Beijo me embalta Nossa, beijo me embalta Tem alguns filmes Nacionais São muito bons Eu sou O alto da comparecida Nossa, tá muito bom Cuidado de Deus Cuidado de Deus E se eu fosse você? Nossa, se eu fosse você Aí, ó Júlia E se eu fosse você? Aquele que o cara Do troca de corpo Tá aí Eu assisti filmes Faz muito Muito tempo Mas aí Eu não sei porquê É Você tem a opinião Apoio da Danuzia, né? A Danuzia É divertidário O que é a Danuzia? Você não sabe o que é a Danuzia? Eu sei o que é a Danuzia Então, a minha mãe Ela fala Ai, eu vejo a Danuzia Tô apaixonada E aí, caralho O meu vídeo da rainha não assiste Mas eu queria Mas eu disse que é legal Ah, tá Não, acho que é pornografia Ah, não Peraí Deixa eu ver Né? Vale a pena Fazer o filme Língua Ah, mano É uma espacinha ali Não posso Ô, João, aqui, ó Ah, minha mãe tem o mesmo negócio Do nada Você matou o pai dele Green É, o John Travolta Mas faz um tempo Ah, bem realista Constantino Nossa, Constantino Com o Keanu Reeves Sim Eu vi o negócio Vai ter Constantino 2 Vai Vai É, tem que ir Constantino 2 Vai ter Tá em tarde inicial É, o Keanu Reeves Tá em alta de novo É No Wiki É Mano, eu nunca consegui parar pra ver John Wiki Eu não gostei Porque eu quero pra ver Eu quero pegar pra ver Do início ao fim Mas eu não tenho paz Sossego em casa E cagou pra mim Ela nem cagou pra mim Cara, eu olho isso no fim dos anos Mano, eu vi uma vaga Agora que eu não gostei também não Porque tem uns negócios Tipo, terno A prova de bala Mó brisada Não Vou matar o cara Que mandou meu cachorro É o que mais eu tenho ouvido Ultimamente Enfim Que legal Tipo É Ah, essa série Porra Enfim É Enfim Enfim, primeiro Mas você matou meu cachorro Vou te matar Você mexeu com o bicho papão Tá ligado Se fodeu, otário Primeira pessoa que podia mexer Do mundo Mano O Pra mim O BO E do nada Tipo, o cara Ele começa Claro Uns terno A prova de bala Tipo, ninguém mais Você tá Headshot mais agora É isso Eu tenho que parar pra ver Tipo, todos os filmes ainda Certinho Mas Eu achei meio brisado Isso aí Pra mim o BO mesmo Foi o O fato de que Eles Simplesmente Fizeram o John Wick Tipo, classitaram o cara E o cara Não saiu De leso Nada Tipo, o cara Não saiu com Um Negocinho de dano Em nada O negócio que eu acho Legal do John Wick É o O Gunfoo Que é a luta com arma Que eu acho Foda pra caralho Cheio de luta E Ele é muito criativo Na hora de lutar Tipo, eu vi um negócio Que ele foi batendo Nos caras O coisa do cabal Isso acho da hora Sim, mano É Nossa, você tem que ter isso Meu Deus Acha, agora a gente vai ver Pronto React Não, mas A gente tem que ir embora cedo Agora Dez, hora mesmo Daqui a pouco Eu tenho que ir embora Eu sei Já Eu boto você no carro Acabou Que eu tenho que botar daqui a pouco Você trabalha amanhã? Não Sua mãe não descemeia Hã? Sua mãe não desce dormir aqui, né? Não Não, de jeito nenhum Você conhece você Ele não deixa eu dormir aqui Ah, essa mãe é muito chata Hã? Sua mãe é muito chata Não é meu Mas nem sabe que tô aqui Ah, legal Meu pai Meu pai não deixa eu dormir aqui Ah, quer a lista? Fala aí Não, o Will Smith Ele foi muito esperto Ele foi atrás de muito Ele não pegava qualquer coisa Que nem o Como é que fala? O Não O Por exemplo O The Rock É um que cata qualquer merda Que já vai aparecendo Tá ligado? Não Não, por exemplo É, o The Rock É o The Rock todo filme Ele pega qualquer merda Mas o Como é que fala? O Will Smith Ele tem muito filme bom Mas ele também no começo Ele é mais oscilado Foi ver uns filmes que ele pegou Pegou no começo da carreira dele Um pouco antes dele emplacar com O Maluco no Pedaço Não, um pouco depois de ser O Maluco no Pedaço Ele foi pegar uns negócios Meio tortinho Fala aí Ah, agora eu não vou lembrar Mas faz lembrar Mas faz lembrar as coisas boas Né, mano Ela pegou O Robert Downer Jr Ela pegou E monopolizou O meu amigo, né O amigo é meu E ela pegou pra ela Foda-se Meu amigo Na minha frente Ciumento, não é? Não Ele era iniciado em drogas Foda-se Muita coisa Foi mesmo Pro E aí quando ele fez O chaco 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 Tá com a barba Tá dando tudo Alalala E assim Ficou Ficou O chaco A carência E assim Deu com o papel Aí ele fez o Homem de Ferro Aí ele fez o Homem de Ferro Eu disse quem? Eu e o João? Não, eu sei Eu e quem? Eu e o João Eu e o João Por que? É tipo um Ruim Cara, é legal O Smith velho com o Smith novo Bacana, mas tirando o resto É com o cara que fez o Deadpool Eu esqueço o nome agora Ah, o Ryan Reynolds Que é um filme da hora? Logan Sim, é bom De início quando eu tomei spoiler Que o Wolverine morria Que eu falei, nossa, mano O Wolverine O negócio imortal lá Eu esqueci o título dele agora E ele morre Achei graça Mas eu quando fui ver o filme eu chorei Livro O nome do Ren Fábio O Pequeno Príncipe É, infantilidade Ele pega Quando se trata de assuntos sérios Sabe o filme do Pequeno Príncipe? Aham É da menininha? Então, a menina aqui do louco é a Alessandra O Pequeno, calma O Pequeno, calma Não, calma O último livro que eu li Ou o livro favorito? O último livro que eu li foi o de Serial Killer Não, não vou lembrar o nome do livro agora Roberto Assassinos Acho que era Serial Killer A Mente de um Psicopata Acho que o nome era esse Não vou lembrar Parece bom Mas o meu filme O meu filme O meu livro favorito é O Pequeno Príncipe É aquilo O quarto livro De Contra o Seu Dragão Nossa Eu parei porque eu nunca mais achei o quinto Tinha o sexto, sétimo, oitavo, o nono Mas não tinha o quinto Ai, que droga Não, o meu O último que eu li Não, eu tô lendo ainda Porque eu tô lendo Harry Potter Mas o último que eu terminei Foi o quarto Que agora eu voltei a ler Porque eu tô lendo Harry Potter Foi o de Serial Killer Que foi Acho que uns dois meses Por aí O padrão que ela aceita É, eu não tô lendo livro Livro assim Eu tô lendo livro É, eu enjoo Eu enjoo muito Ctrl Alt F5 Desliga tudo A postila do curso Eu não conto Ah, sim, não Eu tava lendo Agora eu tô lendo Harry Potter No primeiro ainda Eu comecei Faz pouco tempo Mãe Ah, agora dá pra ler Ela fala Eu tô escutando música E lavando louça Eu não consigo ver Dois que eu mesmo tempo Agora eu leio dois livros Pão de... Tá vendo Ah, pão boné Aqueles que o papai deixou Na prateleira E aqui Que é atentuado A atentuada A atentuada A atentuada Eu sou os que falam as malas A atentuada É, eu Eu E falavam as malas E os que falavam Os que falavam Eles eram Guerreiros, né Então, sim E demoravam mais O lugar da cavalaria europeia É, europeia E eles cuidavam Dos segredos Em todo grau Dos segredos Da ilha anotar protege o exercício você ainda quer no grau? Julinha do grau Julinha do grau também, o livro pra mim é um ritual eu tenho que sentar sacrificar uma cabra no meu caso eu tenho que estar dentro de um ônibus eu perco o ponto mas não perco uma grande história eu tava lendo porque lá no trabalho durante a semana, tipo sexta-feira até quinta, porque sexta começava o bagulho era muito parado, muito parado eu perguntei, eu posso pegar um livro e ficar lendo? pode, porque tem dia que não aparecer ninguém eu ficava lá lendo Harry Potter, aí fizeram umas merda e pararam de deixar tudo, parar de telefone parar de deixar livro tecnicamente não pode, mas como tem ninguém ninguém vai xingar é, lá onde estava trabalhando ele não era pra intrigar só assistia até quinta quando assistia o cliente eu atendi o cliente eu falei assim aí, já, mas eu podia lido aí eu li, aí a minha carinha é uma periódica que lá, só seis horas sentadas que não tem mas ela morreu ela lua assim, né? eu aí eu sou meio nóia, ponto eu sou pra entender essa piada agora eu não parei eu não tô fazendo nada no meu tempo livre senão eu leio esse negócio eu nem vi, o que que é? eu tô tão cativado na história entendi eu estou nós estamos assim para para amanhã poder ser assim finalmente assim o Harry Potter é bom, mano eu comecei a ler eu comecei a ler eu consegui eu consegui imaginar toda a cena rolando uma sériezinha britânica tá ligado? que é meio diferencial aí o britânico tem um tipo muito específico não, a minha imaginação é muito que isso? é um bom dando fuga o povo não tem sério não tem sério não não tem sério é, eu sou meio pai é, bem pai não é igual a Harry Potter nossa, o time de Harry Potter é morador eu gosto eu gosto eu nunca cheguei a terminar de ler mas já tenho leitando esporte capítulo 3 Jason Momoa aparece sei lá exatamente e outro uuuh, o do Harry Potter nossa, o do dos Anéis eu assisti sem querer eu estou nos juntos o do Video no Cinema pensando que estava passando suivra não estava passando mais o que que o doẽ eu poderia assistir Sim. 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 Ai, que Deus. Pensa a rada. Realmente. Até agora que eu só fiz. Parabéns, Anil. O que que tem ruim? Ah, nada. Ah, eu vou. Ah, o problema é ter tempo pra ver, né? Tem final de semana, final de semana, tem que sentar pra você que eu volto. Ah, foda, né, Lec? Ah, hoje você tá aqui, né? Era pra estar gravando, mas tá... Ah, de fato. E aí, eu sei. Ele é muito dócil, porque acaba muito... Qual? Ele é mais três dígars. Três dígars? Eu acho que é o mesmo filme. Ih! Isso é fake, não é possível. Criado, você parou de mim. E aí, ele é meio diferente. E aí, eu disse, querendo ver o que acontece na cara, com seu filho, ele deu. Nossa. Quem matou o filho, não é mesmo? Quem matou o filho? Nossa. Minha mãe, tia, suére. Acho que minha mãe matou. Não. Minha mãe. Não, eu não terminei de assistir. Eu cheguei muito lento. Hum, como é que é isso? Breaking Bad? Cabe dos vidros? Cabe dos vidros? Não, eu não tô aqui. Opa! Vamos falar alguma coisa de vidro, eu lembro de de Height. É, se não é vivido, eu vou falar assim, então o livro. Não, eu tenho... Como é que é esse papel? Você tá me preocupando um pouco. Você deve ver essa fala. Não, é... Assim, o primeiro episódio é legal, mas tipo... Depois que eu sou pai, eu sou show... Mas todo mundo sempre baba-ovo dessa série. Não tem um porquê. Exatamente. Mas eu não faço essa questão, não. É, uma que eu faço questão que eu assisto é Breaking Bad. Eu comecei a assistir, mas... Eu quero assistir com calma. Não, tipo, assistir, tipo, meia hora antes de dormir. Antes de dormir, não. Com calma, tipo, ir assistindo, tranquilo. Não, Breaking Bad... Não, tipo... Ah, vou pegar agora que eu tenho, tipo, uns 10 minutos antes de sair de casa. Não, depois eu vou pegar e assistir mais um pouquinho quando eu... Não, eu quero pegar pra ver. Não, pega pra ver. Tipo, ele meia de ouro e ali tem um mundo de droga, entendeu? Não é igual que acabou o seu final feliz. Colecionador, já? Já... Já... Nooo... Eu lembro que eu fiz com o meu pai, assim. É. Meu irmão? É, com o meu pai. Eu tava no seu estima do 3 vezes no seu... Eu tava no seu estima do 3 vezes no seu... Eu tava no seu estima do 3 vezes. É legal que você me dá pra no seu... É legal que você me dá pra no seu... É legal que você me dá pra no seu... É legal que você me dá pra no seu... É. Olha lá, é uma... É legal que você me dá pra no seu estima do 3 vezes 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 no seu estima do 3 vezes. O que? Nossa! Entendi, tô treado com o que? E ela fazia aquele negócio das costas, pra deixar ela mais musculosa. E ela fazia aquele negócio das costas pra deixar ela mais musculosa. Só que é pra você fazer o que? Você tem que fazer, tipo, você levanta, vai pra trás, né? Ele voltou errado? É, ele ficou assim, voltou só pra frente. Tem que voltar tudo de uma vez. Você fez assim, aí você tem que fazer tudo de novo. Você volta pra trás e ele puxa. E ele puxou isso? Não, ele só ficou. Ele ficou assim, e só ele já voltou pra frente. É, então. Meu Deus. Meu primeiro amor, esse não. Ah, agora entendi. Tem um filme que eu acho muito legal. Se chama, é, Lee Miklis. Que é o cara, tipo, ele é todo ferrado. Ele tá todo arregaçado na vida. Aí ele toma um negócio, né? Mostra sua amiga pra ele. Que é uma droga. O mundo tá perdido nenhum. Sim, é o... Não, é. Eu não vou lembrar o nome do autor. Não. Eu vou achar esse filme agora. Limitless. Ah, só o nome. Eu achei que você tava tentando lembrar o nome. Eu e a filha dela. Eita, caralho. Você é permitido? O horário permite? Sim. Não, ainda não. Falta 10 minutos pra permitir. A filha dela é muito legal. A filha dela é muito legal. Nossa, isso é maravilhoso. Esse é... Esse é... Esse é... Esse é... Ela ficou errado. Não tá certo. Acho que eu tinha que colocar de baixo. James é um dedo duro. Não vai. Vai agora de cima em portaria também. É. Mas ele tá bom. É. Mas ele tá bom. Essa foi boa. É com... Morgan Freeman. Pinocca afirma que Deus resiste, né? Eles não crescem. É tudo mais próximo. É. 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 Quando eu falo que... Que joga RPG... As pessoas pensam nisso. Eu não vi prova disso Que o lobo é mal Lobo cuida a sua loba A mãe distúrgica É inteligente, inteligente, sim Muito interfeito Agora que eu cheguei Vou começar a ir para mim Estou avançando barato Estava avançando Se estava avançando Um papo, um sal Agora vou fazer aqui Cheguei e fiquei sadissima Imagina É a boca Sim Usa essa Já fiz isso Júlia, prazer O prazer é tudo meu Pode pegar É o João, manda nós pra mim Ai, gordo Eu percebi que vocês namoraram demais Aniversário Tá falando de quem? Tá falando de quem? Eu? Aperta Guardei Guardei É uma manheta Calma Melhor ainda Bruno Corte É um Bruno Corte Pra caralho Você tem 36 anos então Entendi Enfim, ó Jó, você quebrou o céu? Isso aí Não é sempre que você pode ter uma bola preta na gola do seu personagem E ai que microfones, tipo o Left Michael da Ditty, entram Eles são super do mundo do cinema Porque você pode pegar essa capítulo Literalmente do tamanho da ponta de uma vaca Que precisa ela O que você precisar Geralmente aqui na região do externo, pois eu já vi caso em que a atriz estava de uma filha, passaram por trás, pelas altas, pela nuca e trouxeram aqui na entradinha do cabelo pra gravar a cena. E deu certo. Eu já zé um desse, um trouvista. Eu já zé um desse, só com um microfone desse tamanho mesmo. Ai, cadê? É minúsculo, e é por isso que ele vai pra lista de coisas enoves que eu não vou devolver. Se você não contar pra ele, eu não conto pros meus pais que você ainda não me segue, Pedro. Pô, já me diz oito vídeo meu. E Pedro! Porra, Pedro! Pedro, deixa eu ver. Ô, Pedro! Por que você acha estranho em meio de onde eu ganho? Tá vendo um vídeo de mulher pelada. Ah, deixa aí. Aí ele viu, aí trocou de vídeo. Entendeu? Vai mudar e apodrecer. Pega as perguntinhas de novo. O que você achou? Vou fazer o que? Tô fazendo aquelas trends de... Tô fazendo aquelas trends de emoções. Peraí, eu já volto, hein? Vou dar uma peidadinha. De frente com o Juju novamente. Um hobby. Não. Batei punheta com o dedo no cueio. Eu sei. Não bateu. Não bateu. Peraí, não tem o mesmo tempo no cueio. Não dê prai. Tem o mesmo tempo que a gente vê não tem o comando. E foi. Tem o mesmo tempo é por isso que eu acho que tá perguntado em um tempo. Ele se vê no tempo todo, mal. Ele perdeu. Então da vez. Muito bem. Excelente. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto